Olá meus queridos estudantes, alunos do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Vamos então aqui corrigir a avaliação diagnóstica, né? Vamos ver o que vocês acertaram, espero que tenha acertado tudo, tá bom? Vamos lá então nessa correção aqui de língua portuguesa. Número 1. Lá no alto da colina conheci uma menina que queria ser gambá. Ela disse que fugia da água morna na bacia onde ia se lavar. A menina queria ser gambá, né? O eu poético afirma que a menina queria ser gambá porque a pessoa que tá... O eu poético é a pessoa que tá falando ali, né? Ela afirma que a menina queria ser gambá porque ela não queria escola. Tá falando de escola ali? Não, né? Ela não queria tomar banho, não é isso? Ela fugia lá, ó. Ela disse que fugia da água morna na bacia onde ia se lavar, né? Lavar na bacia, lavando banho na bacia, né? A água morna, mas ela fugia, ela não queria, né? Ela queria ser gambá. Por quê? Porque gambá fede, né, gente? A vida, se encontrar com gambá alguma vez, ela viu o cheiro. É uma caatinga horrível, tá? Ele fede. Então a menina queria ser um cascão da vida, né? Queria... não queria tomar banho. Ela não queria correr pela colina e não queria fugir de casa, tá bom? Então seria a letra B. Vamos então à segunda aqui. Leia a tira de Peanuts, né? O futuro me assusta. Não vejo por quê. Você é um jovem, cheio de vida. Provavelmente vai viver por mais 60 anos. Ficou escrito errado ali, né? Mas é viver por mais 60 anos. É isso que me assusta. No quarto quadrinho da tira de Peanuts, a palavra isso refere-se a... É isso que me assusta. O que assusta ele, gente, né? Ele viver mais 60 anos, né? Ele viver mais 60 anos que está assustando ele. Então não é ficar preocupado em ser jovem, não é pensar no futuro do jovem. Não é ser jovem, cheio de vida. É ter que viver muitos anos, muitos anos, né? Isso que preocupa ele, tá bom? Então isso aí se refere a viver mais 60 anos. Ele já está cansado da vida dele jovem, ainda tem mais 60 anos para viver, né? Então é isso que está assustando ele. Número três, esse é um texto retirado de um jornal, né? Dicas para cozinhar com crianças, né? Os adultos devem sempre acompanhar a criança na cozinha, verifiquem na receita quais processos A criança é capaz de executar e assim por diante. São oito dicas aí, né? A finalidade desse texto é o quê? É expor uma opinião? Não, né? É fazer uma propaganda? Também não, não tem propaganda de nada, hein, não. É orientar as ações, né? Está orientando, né? Mostrando as dicas aí para poder cozinhar com criança perto. Tá? Também não está relatando um fato, uma verdade. Tudo bem, gente? Tranquilo também, né? Vamos aqui, número quatro, salvar a floresta. A diversidade das florestas é uma riqueza inestimável. Elas abrigam mais da metade das espécies vilas. Cada parte de floresta que desaparece pode significar a extinção de espécies de animais vegetais. Nossos ancestrais descobriam nelas o cacau, o café, a pimenta, Árvores frutíferas e madeiras preciosas. As florestas exercem influência sobre o clima, Sobre a formação das nuvens, sobre os ventos, Produzem oxigênio, protegem e enriquecem o sol. Cada um de nós é responsável pela sua conservação. O termo negritado no texto está se referindo a, né? Nossos ancestrais descobriam nelas, nelas quem? Nelas, nas florestas, o cacau, né? Então, o termo negritado no texto está se referindo a florestas. Não são espécies, não são madeiras, não são nuvens. Estão falando das florestas. Que é elas que dão o cacau, o café, a pimenta, as frutíferas e madeiras preciosas. Tá bom? E pra terminar, vamos aqui em número 5, né? Acredite se quiser. Existe um campeonato mundial de corrida de caracol. Imagina só, gente. Corrida de caracol. Eu queria ver isso. A edição deste ano foi disputada em Conham, no Reino Unido. E reuniu cerca de 200 competidores, um mais lento que o outro. O caracol vencedor foi Sidney, da orgulhosa dona de 62 anos, Claire Lawrence. Seu bichinho completou a prova com um circuito de 13 centímetros em 13 minutos e 41 segundos. Sidney, como prêmio, ganhou uma caneca de prata cheia de alface. O título incoerente pro texto, qual que seria o título que seria legal pro texto aí, ó? Ao vencedor, alface. Né, gente? É esse aí. Porque Claire pede chumbo, não. Porque ele não é rápido. Correndo em círculos, não. Porque primeiro que ele não corre, né? Ele é devagar, né? E em círculo também não vai andar, né? Que vença o mais lento, né? Que vença o mais lento também não daria certo, porque eles são lentos, mas um deles, algum deles lá vai ser um pouquinho mais rápido que o outro. Tá bom? Então, o melhor título seria o vencedor, alface. Beleza, gente? Então, terminamos aqui essa correção. Espero que vocês tenham acertado, né? E é isso aí. A gente se vê, então, na próxima. Ok? Tchau, tchau.